Porém, os senhores que o Estado tem a saída permite Nós falamos do Brasil, onde o país se tornou. Eu falo, o país se tornou a casa. Nós temos que fazer a equipe. A equipe é um país. O ministério é um país que você não está fazendo o país. Eu não estava fazendo a câmera, mas o estado não estava fazendo isso. A gente estava fazendo o país de serviço. O ministério disse o país. não tem enfermado o homem existe também cuidar de si só pegando os seus a minha patruma e a publicar e eu fui a ser a acibe ao ritmos latene vandalismo, bandido, ahm...lismo-lismo será dividido também ao latene, ao entrega-se a ser a mesma catéria com o dia, e interpreta a raça e a abanhar a raça. Vá anos sim, nós somos a indemnização da aeroporto da Argentina, oito governo, nós somos produzidos no droit no steht nosso Se estivesse na moça, a juventud é garantir a at increíbles actionen eutalismo é inteligente em sendiri, não é inteligente, não é inteligente de fazer a normalidade. Hoje, o frango está colocado ao如果你 do Juan Miracet, ouBesniam? Simplesmente, um fagor com a Fátima de Diego até depois. Claro que no programa para os senhores, NÃO PREDUÇÕES, MURA TOU, MURA SATANQUI. A BANIVA TODO TENGO PER. Para o ensino, ainda bem, ainda vamosлонhar a gente, para que esteja no rio a você terá-lo com certeza que a gente está com muita fama amada. Se a torna a presença, e esta desinarece, e esta cidade de Tío-Récio, porém o que está no município pode ser a ajuda de todos a gente, e todos a gente, e eles estão a finalizar, estão já para a vida e não a gente vai agir para o carro. O programa é que obriga a gente a fazer tudo o que a gente tem. Nação é a nação, nação capital dele, nação ou província dele, e lá está tendo um rom. Nação é a nação, a gente vai se cuidar. A galera está pregatando os caras lá. Buscatero está dando o alcatrão e o risco da multa. A gente vai lá e 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 vai lá. A gente vai lá e 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 vai lá, e não vai lá e vai lá e vai lá. Claro, isso é uma v realidade como os nossos clientes desvamos. A gente vai lá exatamente em consciência que os nossos clientes, que a gente vai lá e vai lá lá e vai lá, que elesuedem auxiliar o que as pessoas deles uma manufordaç казhora. A gente vai lá e vai mais dessa ordem. A gente já contempla ali... Enquanto o que eu estou falando, eu não sei como eu moro Mas eu não sei como eu moro Eu não sei como eu moro Eu não sei como eu moro É cara